Shalom, shalom, queridos, bom dia! Aqui é o apóstolo Ronaldo Drogovich do Comando Águia para mais um áudio do Yom Kippur, aleluia! E hoje dia 25 do 9, lembrando você que é dia 27 do 9, ao pôr do sol, talvez aí na sua região aconteça às 5h30 da tarde, às 6h, às 6h30, tá bom? É do pôr do sol, não posso dizer que é às 18h, porque não é, cada região do nosso Brasil é num horário, tá bem? Então, tem uma variação aí. O que a gente não pode fazer no Yom Kippur, o que é proibido, tá bem, queridos? Então, você vai se alimentar até antes do pôr do sol, tá bem? Se alimente normalmente até antes do pôr do sol. Teve pôr do sol, parou a alimentação, né? A gente não vai comer, tá? A maioria não vai beber, tá bem? Só se você tiver algum problema de saúde, alguma coisa. Então, ah, vai ter que beber? Beba só um pouquinho, tá? Não vai agora porque, ah, eu tenho um problema de saúde, tenho que tomar um remédio, tenho que fazer alguma coisa, né? Ou eu não aguentei, eu tô amamentando, tá? Saiba que tem algumas exceções e essas exceções tem que ser com uma justificativa, tá bem? Então, não vai chegar em extremos, tá? Tem gente que não aguenta ficar 24 horas sem beber um gole d'água, tá? A maioria aguenta, sim, né? Então, tá. Então, é proibido comer, beber, usar calçados de couro ou cintas de couro, tá? Tudo que for de couro. Não me pergunte o porquê, porque eu não tenho a resposta, tá? Só sabemos que assim tá escrito na Bíblia, é um decreto perpétuo, então ninguém encosta couro. Talvez porque sejam de animais que morreram e Deus não quer, tá bem? Não tenham relações conjugais, tá bem? É proibido manter relação sexual, né? Só 24 horas, você consegue. Você não vai passar cremes, desodorante, perfume no corpo, que também é proibido. Você vai ter que afligir a sua alma. Então, você vai colocar uma roupa de pano de saco ou uma roupa velha, um pijama, tá? Lembre-se que calçado de couro não pode, então, ou você usa um tênis ou você põe um chinelo, tá bem? Ou até descalço, né? Banhar-se, você não vai tomar banho nesse dia, você vai tomar antes do Yom Kippur. Nesse dia ninguém vai tomar banho, tá bem? Você não vai ficar colado no celular no Yom Kippur, tá bem? Então é proibido você ficar... Por exemplo, você vai lá assistir um filme no Yom Kippur, é permitido? Se for um filme de Deus, é permitido. Qualquer outro vídeo e filme não é legal. Por quê? Porque é um dia consagrado todinho a Deus. Se você for ver um filme evangélico e cristão, isso vai te edificar. Deus vai falar com você. Agora, se você for ver um outro tipo de filme, não tem nada a ver com o propósito do Yom Kippur, tá bem? Ah, posso, eu gostaria de escutar pregações, ou até os áudios do Yom Kippur. Eu quero escutar o curso do Comando Ag de sinais. Tá tudo relacionado à Bíblia. Aí pode, outras coisas relacionadas à Bíblia, pode. Livros, pode. Se você pegar livros aí relacionados, livros cristãos, lógico que pode. Mas o que você vai fazer nesse dia? Vai ser um dia chato? De maneira alguma, vai ser um dia glorioso. Você vai arrumar ou um fonezinho, ou aí uma caixinha de som com bluetooth, ou às vezes até a própria TV da sua sala é smart, né? Você consegue conectar o celular nela. Você vai colocar louvores, você vai ouvir muito louvor. Aí se enjoou de ouvir louvor, você coloca um fundo musical, que nem eu tô ouvindo agora, ó. Quer ver? Tá vendo? Só calma a alma, parece que prepara o ambiente pro Espírito Santo ministrar, falar. Você vai ter ou um caderninho, ou uma agenda, ou até uma folha de papel, onde você vai anotar todas as coisas que você almeja pro próximo ano. Então você vai ter esse tempo. Vai ser uma oração com anotação. Amém? Você vai estar escrevendo e falando com Deus. Não tenha pressa em terminar a oração. Senta com Deus, dali a pouco você volta de novo, escreve mais um pouco, sabe? Aí você vai orar um pouquinho. Aí você ora em língua estranha. Aí você louva. Aí você assiste uma pregação. Tá? Ali a pouco, é... Você enjoou dessas coisas todas? Pega um bom livro. Vai ler o livro. Às vezes numa sentada de três horas, você lê um livro inteiro, quatro horas. Sabe? E o tempo vai passando. E você vai falando com Deus. E tem a coisa mais bonita disso tudo. Deus vai falando com você. Se você tem um caderninho, você vai anotar as estratégias. Você vai anotar onde Deus te dá um toquezinho. Muda aqui. Mexe lá. Pede perdão pra aquela pessoa. Pessoa, sabe? Joga aquilo, tal objeto fora que é consagrado na sua casa. Deus vai falar inúmeras coisas. Aí você não tá na casa, você tá no monte. Pode subir no monte. Lógico que pode subir no monte. Aí você vai adorar o Senhor no monte. Tá? Você não vai ficar entrando no WhatsApp. Falando um monte de coisas. A não ser a pessoa que tá, por exemplo, nós vamos tá aqui mexendo no celular. Que a gente vai tá fazendo ao vivo a transmissão do Yom Kippur. Então a gente vai dar uma mexidinha ali pra ligar, pra desligar. Não é que é proibido pegar no celular. Às vezes você vai ver as pregações no celular. Mas você não vai ficar naquele vício de ficar entrando ali no WhatsApp. a não ser responder alguém, né? De urgência ali da tua família, alguma coisa. Mas você vai tentar. Eu não tô dizendo que o Yom Kippur é aquela coisa, sabe? Que você não pode de nada, tal. Não, mas é que você tem que se esforçar pra fazer o melhor. Sabe? Deus não vai porque tá com o martelo na mão esperando. Na hora que ele pegar no celular, eu dou na cabeça dele. Não. Deus é teu amigo. Amém? Só que ele sabe. Nesse dia, ele quer falar com você. E é 24 horas que ele escolheu. Então se você parar tudo, vai dormir. É permitido dormir no Yom Kippur? É sim. Lógico que você não vai ficar dormindo toda hora. Mas já fez todas as coisas. Às vezes nessa dormidinha que você dá, você vai ter um negócio chamado sonho profético. O que que é isso? É Deus te revelando algo a respeito do futuro próximo. Às vezes a respeito do mesmo dia. Ou do dia seguinte. É tremendo que quando você acorda, você entende aquilo que Deus quis te mostrar. Tá? Aí tu volta a orar, a orar em língua estranha, ouvir louvores, pegar livros. Então prepara antes isso. Tá bom? Prepara esse dia antes. Se quiser pedir agenda de interseção estratégica pra mim, eu te mando no WhatsApp. Tá? E dá pra você ler ela. Tá bom? Eu vou presentear quem tá ouvindo esse áudio. Tá? Eu nunca fiz isso. As apostilas do Comando Ague são três. E elas são vendidas. Tá bem? Tem a apostila de unção de alto nível, a apostila de cura interior, e a apostila de cura física avançada. Tá bem? Nós vamos dar uma dessas apostilas aqui pra você. Pra você ler no Yom Kippur. Além da agenda de interseção. Tá? Esse é um presente meu agora. Que eu tô falando do áudio. Quem me chamar no WhatsApp e falar apóstolo, me manda uma das três apostilas aí. A gente costuma vender elas pra ajudar a base. Tá bom? A gente costuma vender por 50 reais. Ela em PDF. Mas eu mando pra você. Tá bem? Isso aqui é um presentinho meu pra você. Tá bom? Tem meu livro também, com meu testemunho. Se você quiser ler outras literaturas, fique à vontade. Mas esse dia é um dia pra você passar com Deus. Se você ler a Bíblia ou ler um livro falando de Deus, Deus vai falar contigo. Não só o que tá no livro. Deus vai trazer revelação pra você do que tá ali. Então vai ser um dia glorioso. Não é um dia pra você ficar papeando com amigos. Se você for papear com alguém que seja a respeito do reino. Você pode pregar pra alguém. Sabe? Você pode mandar uma mensagem pra alguém. Você pode montar um e-mail. Mas essa lista do que você quer pro próximo ano tem que ficar pronta no Yom Kippur. Tá bem? Às vezes você quer colocar o nome de um monte de pessoas no óleo. Mas no óleo é só o nome das pessoas que vão fazer o Yom Kippur. Você vai colocar o nome das pessoas. É nessa lista de pessoas que você quer alcançar. Amém? E queridos, vai ser um dia glorioso. Vai ser um dia que talvez você nunca passou com Deus. Então isso vai ser muito legal. Você vai ver como... Às vezes você nunca ouviu a voz de Deus. E por ficar calado com Ele. É aí que você vai ouvir. Você vai ver que você vai escutar louvores. Você sempre escutou e nunca foi tocado por Deus. E agora que você está escutando o mesmo louvor. Você vai começar a chorar. E vai sentir a presença da glória. Deus vai envolver você na sua casa. Deus vai estar aqui em Curitiba. Deus vai estar com você aí na sua casa. Vai estar com você no monte. Por onde você for. E queridos, a unção tem um custo. Sabe? Gastar tempo com Deus vai deixar você parecido com Deus. Você vai ouvir coisas. Às vezes está com problemas na sua casa, na sua vida. Que você nunca parou um grande período para você escutar Deus. Para Deus falar alguma coisa. Eu quero lembrar você que Jeremias 33, 3 diz assim. Clama a mim, diz o Senhor. E anunciar-te coisas grandes que não sabes. Então quer dizer, Deus pode te dar estratégia para com a tua família. Para com os teus negócios. Com a tua casa. Com um filho que às vezes deu problema em alguma área. Sabe? Então vai ser um dia glorioso. Se tiver pessoas na sua casa querendo escutar som alto de outras coisas que não foram de Deus e tal. É o dia de você usar um pouquinho de autoridade e falar. Especialmente nesse dia não vai ter como. Está bem? Se não tiver como, é melhor você sair de casa e estar fazendo um curto. Sabe? Ou é melhor você avisar essa pessoa. Falar hoje é um dia especial. É um dia só no ano. E hoje em especial não pode escutar som alto. Porque eu quero estar conectado com Deus. O teu espírito está conectado ao espírito de Deus. Eu tenho certeza que você vai ter experiências com o Senhor. Amém? E Deus vai estar te indicando o sucesso, a prosperidade, o crescimento. Deus vai estar só interessado em fazer a tua vida melhorar. E você está fazendo o que por. Para isso, você quer uma mudança de vida. Você quer um rompimento. Você quer um breakthrough. Você quer quebra de paradigmas. Você quer quebra de fortalezas. Você vai destruir fortalezas que você criou. E a tua mente vai se abrir. Você vai apresentar para Deus um odre novo. Tá bem? Então eu estou já alertando você que esse dia vai ser um dia glorioso. Ao invés de um dia de, sabe? Aquele dia que você quer que acaba logo. E olha só. É das 18 do dia 27 às 18 do dia 28. Se você for dormir 10 horas da noite, você passou das 18, 19, 20, 21, 22. Você passou 4 horas do primeiro dia ou até 5. Se for que você for dormir às 23 ou às 24, algumas pessoas vão virar a noite acordado com Deus. Estou dando exemplos aqui. Se você ficar 4, 5 horas acordado, 6 horas acordado, aí você vai dormir. Aí você vai acordar lá, 6, 7, 8, 9, não sei que hora que você acorda. Quando você acordar, o dia todo para Deus, até as 18. Deu às 18 horas. Pronto, você pode comer de novo, você pode banhar, você pode fazer tudo. Então é um desafio, mas não é o fim do mundo. São 24 horas. Você vai poder estar assistindo toda a transmissão de entrega de sacrifício, de orações, de louvor, de palavra. Tudinho pelo canal do Comando Águia no YouTube. Tá bem? Pelo nosso Facebook, eu estou orando ainda para saber se o Senhor quer. Porque no Facebook é muito aberto. Tem um monte de gente que não entende. Tem satanista para o meio. Que entra lá e quer falar mal. E aí o povo fica lendo aquilo. A gente não está ligado no celular. A gente está ligado no... O celular só está filmando. Tá bem? Então talvez seja só no YouTube. Como é que faz para você assistir? Entra no YouTube, escreve Comando Águia. Você vai cair dentro do canal. Você vai ver que vai estar ligado lá. Tá? Das 18 do domingo às 18 da segunda-feira. Nós só vamos desligar de noite na hora de dormir. Porque não vai ficar ligado o celular filmando ali o altar só. Tá bem? Então você vai ver toda a programação. Você vai ver a entrega do seu sacrifício lá no altar. Você vai ver por que você entregou lá no Comando Águia. A gente entra na brecha mesmo pelas pessoas que fazem. Fazendo batalha espiritual. Fazendo quebra de maldição. Quebra de maldições. Quebra de todas as palavras contrárias. Inveja. É uma celebração linda. Eu não vou falar tudo aqui. Depois nós vamos profetizar com 50 versículos bíblicos. 50 bênçãos sobre a tua vida. Sobre a tua família. Vamos apresentar para Deus o sacrifício. Mostrando. Olha aqui Deus. Essa pessoa teve fé para fazer o sacrifício. O sacrifício deve estar aqui no altar. Amém? Então você vai ver os porquês de todas as coisas. Vocês vão ver que é uma coisa maravilhosa. Linda. E não é feita de qualquer maneira. Teve um ano que nós colocamos alimentos em cima do altar também. O pessoal trouxe muito alimento. Tinha umas duas toneladas e meia de alimento. E na segunda-feira nós carregamos a caminhonete para levar esse alimento para as pessoas. E quando nós somos levar o Espírito Santo falou para Nilceira. Não é aqui na cidade. É na cidade vizinha. E a Nilceira foi com aquelas duas toneladas. Foi entregando em alguns lugares. Mas Deus levou a Nilceira na casa de uma missionária que estava passando necessidade. Essa missionária estava com a lista de compra na mão do lado de fora da casa. Ela estava num quintalzinho, numa varanda, na frente da casa. Orando e com aquela lista na mão. E a Nilceira parou bem na frente. Não conhecia missionária. Não conhecia missionária. Não conhecia a cidade. Muito menos a rua. Foi guiada pelo Espírito Santo até naquele lugar. E depois entregou o resto dos alimentos em vários outros lugares. Mas para vocês verem como é que tem um propósito em todas as coisas. E aquele que está conectado com Deus vai fazer exatamente aquilo que Deus quer. Obediência extrema. Está bem, meus queridos? Não fique com medo. O que eu vou fazer? Você vai estar fazendo junto. Você vai estar olhando ao vivo a gente fazer. Então você vai estar fazendo junto. Vai estar acompanhando. Vai estar orando junto. Vai estar dizendo amém da tua casa. Não é igual. Está lá. Não é, mas vai estar sendo filmado. Então você vai conseguir fazer junto. Amém? E você com certeza vai ter uma reviravolta muito grande na sua vida. Eu quero orar por você. Querido Deus Santo, Pai Eterno, Deus maravilhoso. Nesse momento, Senhor, eu quero apresentar a vida do meu irmão e da minha irmã que vai fazer o Yom Kippur na tua presença. Que eles não fiquem com medo, meu Pai. Mas saibam que o Senhor é amigo deles e o Espírito Santo mora dentro deles. E vai fazer junto. E se nós errarmos alguma coisa, para quem está fazendo a primeira vez ou a segunda, o Senhor com todo carinho vai guiar essa pessoa até o centro da tua vontade. Que é um dia alegre, um dia glorioso, um dia na tua presença. Que os teus filhos possam, Papai, ter um dia maravilhoso. É isso que eu desejo do meu coração. Que eles sejam transformados nesse prazo de reversão. Que no Yom Kippur, meu Pai, eles vejam a tua glória. Eu quero declarar, ó Senhor, as tuas bênçãos sobre a casa dele. Que o Espírito Santo já venha protegê-los, Senhor, junto com os teus anjos. Para poder estar junto com eles, meu Padrinho, durante todo esse período. E assim nós cremos, ó Senhor, que vai ser feita uma grande festa para a tua glória. Para a glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém? Queridos, quando terminar o Yom Kippur, já deixa preparado aí. Sabe? Já compra antes uma comidinha para a hora que terminar. Ou frutas, ou sei lá, ou janta mesmo. Uma ceia, ou salgados, doces. Prepara aí, deixa tudo preparado. Porque a hora que terminar, a hora que o sol se pôr, é a hora de atacar. Tá bem? Que Deus abençoe vocês muito. Em nome de Jesus. Qualquer dúvida, pergunta pra mim. Não é rápido pra responder. Tem muita gente me chamando. Ontem eu tive que ficar até as dez e meia da noite respondendo pessoas. Tá bem? Mas nós estamos aqui pra responder. Mesmo assim. Tá bem? Se alguém quiser mandar o seu sacrifício, pode pedir aqui uma das contas do comando. E que Deus te honre. Que você receba a multiplicação de Deuteronômio 1.11. De mil vezes mais em nome de Jesus. Tá bem? Deus abençoe a todos. Até amanhã no próximo áudio. E aí Deus abençoe a todos.